Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela a corpentor. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa da Presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. Será o 3º mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata.